Estamos com 700 oportunidades de emprego para você. A maioria das vagas são na construção civil, mas nós temos vagas em todas as áreas, na área da indústria, porque a Aparecida de Goiânia tem um polo industrial muito grande. Nós temos vagas na área de administração, vendas, serviços gerais. Temos muitas vagas para serviços. Então, a oportunidade para você aproveitar nesse período de retomada da economia, nós estamos aí fazendo um trabalho intensivo dessa intermediação de mão de obra, entrando em contato com os empregadores, buscando essas vagas e oferecendo ao trabalhador. Secretária, como que o nosso telespectador agora que está interessado, ele pode buscar uma lista completa das vagas e como se candidatar? É muito simples. Basta ele entrar no site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que é o aparecida.gov.br. Ele vai fazer ali o agendamento eletrônico através do saque. Então, ele vai fazer esse agendamento em três unidades do saque de Aparecida de Goiânia, levar todos os seus documentos, carteira profissional, de habilitação, se ele tiver, CPF, RG. Então, ali ele vai fazer o cadastro, o currículo, que é muito importante. Nós vamos fazer o cadastro desse trabalhador. Se ele tiver o perfil de uma dessas vagas, ele já sai dali com a carta de encaminhamento para se apresentar na empresa. Vale para quem mora fora de Aparecida também? Sim, para todo mundo. Para todo o estado de Goiás, estão abertas essas vagas, tanto em Aparecida como na região metropolitana. Secretária, só para a gente encerrar, tem a questão também da qualificação do profissional. Muita gente que pode estar aproveitando, tem muita gente que aproveita esse período de pandemia e que fica mais em casa para fazer curso. Tem muitos cursos online à disposição, muitos cursos gratuitos. É importante se qualificar para essas vagas, né? É verdade. Hoje nós estamos lançando mais 56 cursos na nossa plataforma online. Nós já temos 100, então são 156 cursos profissionalizantes em todas as áreas para você aproveitar e se qualificar. Esses cursos estão disponíveis no site da prefeitura também? No mesmo site, o trabalhador, o candidato vai procurar ali o espaço do trabalhador e ele já vai se deparar com aquele leque muito grande de cursos totalmente gratuitos, com certificado, de instituições renomadas. Maravilha! Ótima notícia nesse período de tanta turbulência, né? Tantas notícias ruins. A gente traz aí informação de 700 vagas em Aparecida de Goiânia. site na tela, você pode pegar o seu celular, tirar uma foto aí para gravar o site ou então anota, entra lá e busca aí uma vaga que pode servir para você.